Qual o significado das mesas em nossas casas? Que simbologias elas nos trazem? Esta mesa aqui é o elemento principal neste espaço e foi feita com muito cuidado, está cheia de detalhes. Bom, e esta mesa aqui no estúdio do Sommelier é um dos assuntos do programa de hoje. Para chamar a atenção e impactar, muita iluminação e cores em ambiente que é de passagem. Volumes, movimento e combinação de materiais, recursos para você dar dinamismo ao espaço. E ainda. A grande vontade do Instituto é de cuidar disso e ser um centro de pensamento em torno dessas coisas que precisam ser pensadas nesse momento do mundo. A mesa agrega, reúne e nós estamos aqui ao redor, não ao redor, mas do lado da mesa. E ela é um elemento central aqui neste ambiente e é a partir dela que eu quero começar a falar então com a Rosane e com o Alcides. Qual foi o briefing para esse espaço? É um espaço da Mostra Casa Nova, mas onde a mesa realmente está chamando muita atenção, né Rosane? É, a gente elaborou um espaço para prestigiar os vinhos de altitude de Santa Catarina. E aí a gente buscou um personagem e esse personagem é o Sommelier. E o Sommelier trata muito dessa questão da harmonização, então a mesa tinha que ser um elemento bastante forte. Afora isso a mesa sempre agrega, a mesa reúne, em torno dela sempre se desfruta de bons momentos com amigos, familiares, enfim. Então tem toda uma tônica em cima disso. E também tem uma elaboração bastante grande na questão da ambientação da mesa, a produção da mesa. Que aí a gente buscou um link com a culinária italiana. Tem gestos que são significativos em relação a como se dar para as pessoas, né? Preparar alimento, então receber como uma mesa bem posta. Isso alguns fazem referência a alguns tipos de cultura, né? E a gente quis trazer isso para cá. Para que as pessoas vissem que é possível ter uma mesa bem posta, num ambiente que agrega outros usos, ou seja, a gente tem uma cozinha, a gente tem uma área de estar. Mas ela realmente é protagonista e serve justamente para mostrar para as pessoas que receber bem pode ser diferenciado, requintado e pode ser gostoso. A gente buscou uma produção que tinha a ver com a culinária italiana. Então a gente buscou o limão siciliano e a alcachofra. E o limão siciliano tem muito a ver, né? Quer dizer, os italianos têm muito o hábito de tomar limão cello depois do jantar, enfim. E isso tudo para alincar com essa ideia. Aqui a gente desenhou esses aparadores nas extremidades das mesas, que são os lugares onde se pode colocar o alimento, onde se prepara o vinho, ou coloca no decanter, sabe? Então eles são peças de apoio para essa refeição. Tem uma cozinha que seria uma cozinha funcional, dando apoio a essa ideia toda do sommelier, do gourmet, enfim. Os vinhos de altitude catarinense são muito recentes, né? Tem aí uma produção de 15 anos, aproximadamente. Então isso tudo é muito novo. Mas a introdução da cultura do vinho foi trazida pelos imigrantes. Então a gente não podia deixar de falar um pouquinho da cultura italiana. A adega, ela tem essa função de ser bastante presente, porque a gente está falando do tema, né? Então a gente tem as adegas climatizadas, e elas são duas justamente porque as temperaturas são diferentes para vinho branco, espumante, vinho tinto. A gente preferiu, como é comum no nosso trabalho, ter uma estrutura bem neutra. E a gente optou, por exemplo, no piso, que ele parecesse uma pedra calcária, né? Que é comum no planalto. E tem uma certa continuidade visual nesses materiais, Então, na solução da marcenaria. E a gente trouxe também, vinculando ao tema da produção dos vinhos, a gente trouxe uma certa rusticidade através das peças de madeira maciça, que têm um papel importante no espaço, elas estão centrais, né? E aí a gente tenta mostrar que é possível ter um resultado bacana, que não precisa, num tema como esse, ter uma cara de adega só, né? Ele pode ser a sala da casa da pessoa. A gente tem notado que tem interessadores, bastante aos casais, a proximidade que a gente trouxe dessa forma de abordar os materiais e a exposição das adegas, porque as pessoas normalmente separam, né? A adega fica lá embaixo, ou no porão, ou no sótão, ou sei lá o quê. E a gente nota que eles se interessam por essa exposição, por essa unidade que está bacana aqui. Um espaço para curtir, para degustar um bom vinho, para depois esticar para um bom filme, enfim. Por isso também tem a ideia do estar. Essa suavidade, quer dizer, tem uma ciência aí por trás disso, que é não ser ostensivo com relação a nada, assim. Não adianta você ter uma peça valiosíssima que não pode ser apreciada, ou então você ter um espaço com tudo bem solucionado e uma iluminação estourada, que faz com que as pessoas se irritem e queiram sair, entendeu? Então a gente fez de tudo, usou todos os recursos para que as pessoas se sentissem bem e quisessem ficar. E nessa ideia, assim, de trazer essa coisa bem aconchegante, bem gostosa, também o tapete, a escolha dele foi importante. A gente escolheu um tapete bem peludo, bem generoso, tem fio de seda, então ele cai, ele é gostoso, e eu noto que as pessoas chegam, às vezes, a tirar o sapato para colocar o pé no tapete. Então é uma coisa meio sinestésica também, né? Mas uma coisa que eu noto que tem despertado muita curiosidade, especialmente o papel de parede. Porque as pessoas, num primeiro momento, não identificam o que é papel. Então chegam muito próximo dele. É, exatamente. E chegam a perguntar... Eu não entendi. Chegam a perguntar, mas o que é isso? Alguma pintura especial, é um papel? Porque ele tem, assim, uma impressão como se fosse um couro de cobra, e ele tem também pequenos pontinhos de brilho. Então com a luz isso fica muito interessante, porque produz uma textura interessante. E eu noto que as pessoas estão muito encantadas com isso. Confira no próximo bloco, recursos que impactam os espaços. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho